Eles pediram para levar você, para vocês levarem lá onde? Pescar, pegar peixe Você, você está demais Linha solta Linha solta? Então vai solta, o peixe você pega de todo jeito Sempre que o peixe não volta não Está enquadrado peixão Marreta 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 Olha o peixe Olha o peixe quando casa a verdade Moço do céu Se tivesse marcado não tinha dado tão certo Se tivesse marcado não tinha dado certo Pera aí, pera aí, pera aí, boa tarde Se for assado assim mesmo Boa tarde Eu peguei o Fabio Bessa saindo agora para uma pescaria O gordinho, mas o senhor fala o Bessa para comer peixe essa semana Só se for assado, pescado de azar E aí Marcelo Nogueira, meu patrão Esse é o meu carregador que eu esqueci ali Onde? O carro do... E aí Igual